A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As causas podem ser várias Por isso que é preciso que a gente aguarde o resultado da análise da análise A parte da quadra ter caído foi uma surpresa para uma prova realmente, da quadra não, sinceramente a quadra caída e o fogo também até porque eles tinham acabado de reformar entendeu e e e e e e a galera aí Essa é a nova construção do Paulo VI.